Hoje aqui no Minecraft, nosso vídeo vai ser muito legal, porque eu vou testar novos itens adicionados no nosso jogo E como vocês estão vendo aqui atrás, ó, tem várias picaretas de um monte de tipos diferentes, cara Tem muita picareta aqui, e essas picaretas não são picaretas normais, são picaretas especiais Cada um faz uma coisa diferente Só que antes da gente testar, já quero pedir pra vocês deixarem aquele like, se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação pra receber todas as aventuras novas Eu não tô sozinho, tô com o Levi... Levi? 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 Aqui em cima Ah, caraca, o que você tá fazendo aí na árvore? Eu tô fazendo aí Eu tô fazendo cosplay Cosplay de quê? Oh, oh, oh Cosplay de Tarzan Ai, ai, o Levi virou um Tarzan, galerinha Caramba, comenta aí embaixo se vocês gostaram desse cosplay aí Eu não sei Tá ótimo, ótimo Não ficou legal, não, não ficou legal, não Oi, ah Então vai você, vai você agora Ah, faço aqui, ó Cosplay aqui de Tarzan, peraí, peraí Um, dois, três e... E é... Meu Deus do céu, que horrível A pior imitação de todas Mas olha, Levi, você não percebeu alguma coisa aqui, não? Ah... Essa água aqui, ó Tá bem clarinha Olha que bonita, mano Que água, o quê? Não tem água... Não é água não, olha aqui, ó Ó, ó, ó Olha, mano Tem um monte de picareta nova Ó, tem até cor diferente Esse aqui é de diamante, né? Não, 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 não Esse daí é a de gelo, Levi Que isso, que doideira Olha esse aqui, olha, que bonito É, essa aqui... Mano, vermelho com... Nossa São várias picaretas Pode, mas calma A gente vai ter que usar Separado aqui A gente vai ter que testar Essas picaretas aí E, cara Você tá preparado Tem várias picaretas aqui Pra gente testar Tem picareta de TNT Tem um monte de picareta a mais Que a gente adicionou A TNT também? No Minecraft E não é pra você descobrir Qual que é a gente... Vai, vai, vai Ah, tá bom, tá bom Tá bom Tá, vamos começar aqui Vendo a primeira picareta Que é a pior da nossa lista A mais estranha É, é essa daqui Essa aí é a pior? Abre ela Olha o nome dela Eu sei uma pior Mas pior, mano Essa aqui, ó Não Não, não, não Não, essa daí é de madeira, né? É, essa aí é de madeira É de madeira Mas olha o nome dessa daqui Qual? Essa daqui, ó Essa daqui Olha o nome dela De planta Como assim? É a... Mancha, eu acho que Agora temos a pior picareta Do Minecraft Que é a picareta de planta E, cara Ela é tão pequenininha E tão picotilça Que dá pra você colocar Um monte de picaretas dessa Em um só slot Olha isso Tem um monte de picareta de planta aqui Em um só slot Ela é muito pequena, cara Que doideira Mas bora fazer Uma coisa que a gente quer saber Cavar Vamos cavar Vamos cavar aqui Vamos procurar pedra aqui Vamos começar a meio cavar aqui Porque, cara É picareta, né? Nossa Olha a demora Pra pegar pedra Nossa É, né? Picareta de madeira Era a pior Três de eternidade Pra pegar Meu Deus do céu Dropou? Dropou? Não, não dropou Não dropou, cara A gente ficou há um ano Pera, mas pra que ela serve? Pra minerar planta? Será que... Cara Pera Nossa Ela quebra? Não, mas o matinho Quebra muito mais rápido com ela Mas... Qual a diferença? Mas sei lá Cara, você... Olha isso Dá pra quebrar o matinho Muito mais rápido, cara Ó, ó Com a mão normal Agora com ela Sei lá, cara Se dá diferença Eu acho que é a mesma coisa Tá, então É, essa é a pior picareta Da nossa lista aqui Que é a picareta de planta Eu falei que tinha uma picareta Pior que a de pedra E essa daqui Cara, a única coisa boa Que ela poderia dar, cara É se ela fosse Serviço de alimento Para as galinhas É verdade, será? Será que as galinhas comem? Tá, beleza Já testamos essa picareta aqui Bizarra demais E agora Bora pra próxima A próxima Bora Ah, essa daqui você vai gostar Essa daqui você vai gostar É a de TNT É a de TNT TNT Que TNT? Não é TNT não Não é de TNT não É essa daqui, ó Essa Não precisa comer não A gente vai pegar uma picareta Que não vai Ah, sério? Aham Ó Ô, picareta do biscoito Como assim? Picareta de biscoito, cara Vamos ver primeiro Ô Para de Ih, já estragou a surpresa, galerinha Levi já estragou a surpresa O que é isso? Quando a gente aperta aqui Com o botão direito Um biscoito aparece Então se você estiver minerando E estiver com fome E não estiver com comida Você pode Pegar uma de biscoito Ah, pega uma de biscoito Mas o negócio é que ela dá pra mim e pra você Sim, sim Ela dá pra todo mundo que tá no jogo Ó E ó E cara Ó Ela é forte, hein? Ó Quebra aqui, ó Ela é tipo Ah, é melhor do que a outra de planta É bem melhor Nossa Mas é, cara O legal Que ela só Nossa Nossa, eu tô com muito biscoito O da hora que a gente vai passar fome, né, Levi? É, não passa mais fome Tá bom A gente nunca mais vai morrer de fome aqui, ó A gente vai Tá, é Eu quero saber da galera, mano Elas gostam mais de pãozinho, bonitinho Pãozinho e biscoito Pãozinho e biscoito Coloque aí Ah, biscoito, né, óbvio, Levi Nossa Quem prefere biscoito ou pão? Eu prefiro biscoito É, eu acho que eu prefiro Eu prefiro pãozinho, mano Eu sou do time pãozinho, hein Você é do time pãozinho? Mas pãozinho sem nada? Pãozinho sem nenhum recheio dentro? É... Manteiga Pãozinho com manteiga Na chapa? Na chapa, isso mesmo Ai, ai Mas agora vamos testar a próxima picareta Que parece de planta de novo Mas não é Olha Que bonitinho É a picareta Que todo mundo Estava esperando sair no Minecraft, Levi Bel, tica Bel, bel É a picareta de A picareta de Esmeralda, cara A esmeralda no Minecraft É o minério É o minério, coitado É o minério que ninguém usa Pra quase nada Olha Pega pedra Pega pedra com ela Será que ela é melhor que a de diamante? Cara, então Mano, acho que sim Se um dia Alguém lançasse a picareta Se o Minecraft um dia lançar A picareta de esmeralda Ela vai ter essa força aqui, ó Vamos ver Ó Caraca, eu acho que ela é mais forte Que é de diamante, hein Também eu acho que é, cara Caramba Caraca Já sei Eu acho que eu vou fazer O teste supremo Pixo, agora Qual que é o teste supremo? O teste supremo É se a gente consegue quebrar Rapidinho Olha só Bel de cabelo Uuuuuh Obsidian É, vamos lá Ó, lembrando que a minha só tá com encantamento de inquebrável Não tem nenhum encantamento especial É só inquebrável Eu não tenho nada de nada É, isso daqui não muda nada na mineração Então vamos lá 3, 2, 1 3, 2, 1 E valeu Bora, bora, bora Vai esmeralda Vai esmeralda Eu acho que é ao mesmo tempo Não é não Não é não Vai esmeralda Vai esmeralda Vai esmeralda Eu acho que é ao mesmo Não Eu acho que é ao mesmo Não Aê Esmeralda ganhou Caraca A bota tem pão aí, mano Esmeralda ganhou nada Pícaro de diamante ganhou Caramba Eu achei que era Eu jurava que era melhor Eu também Nossa, mas eu acho que era melhor Porque até é mais difícil Eu acho que procurar esmeralda É, verdade Mas eu acho que era mais rápido pra quebrar pedra Eu sei lá, sei lá Mas, bora testar a próxima Que o Levi a gente já testou a de esmeralda Deixa eu guardar aqui Agora Não, essa aqui não Essa aqui não Essa aqui pula Pula essa, pula essa Essa daqui vai ser A última Porque eu já vou falar Ó, vocês já perceberam Que tem um monte aqui, né Porque essa daqui É a Cara, eu acho que é do Levi É a sua, Levi Ó É, pra fazer tiktok com ela É verdade É a picareta de command block, cara Essa picareta aqui Ai, caraca, adoro Tem um monte de command block Que eu posso fazer aqui Pra destruir uma mágica Só que a gente vai testar ela depois Primeiro vamos testar isso aqui, ó Essa daqui que você falou Que parecia de diamante O que ela faz, será? Ela é a picareta de gelo, cara É a de gelo Vamos testar na água Pode ter alguma coisa lá Eita Bem efeito de gelo Frost Walker Mas eu não sei o que faz Ó Olha É pra você entrar em cima, eu acho Não, mas clica na água Eu consegui fazer Virar gelo aqui Será? Eu consegui ficar Eu consegui Aí, ó De novo Pera Como? Eu não sei Eu não sei Mas, ah, tá Entendi Ai Se a gente estiver perto da água A água, ela meio que pode congelar às vezes, Levi Às vezes? Na sorte É, eu não sei Eu acho que o bioma O bioma Ah, ô Levi O bioma do lugar eu acho que muda Será? Eu acho que é Porque Nossa Você quebrou Olha aqui Olha aqui Mergulha E vai clicando com o botão direito Ó Ó Ai, ai, ai Tô pressionando Ai, ai, ai Eu não lembro se congelou Caramba, é tipo uma picareta E eu acho que se quebrar o gelo O gelo vem inteiro com essa picareta Olha aí, ó O gelo vem um bloco inteiro com ela Nossa Nossa, gostei Caraca Olha lá Que daorinha Tá, ela é boa Mas eu sei porque que a gente usa ela Ela é, mãe Ela é marromeno É marromeno, é marromeno Ai, caraca Ela deu dano? É um Vem cá Pra eu te mostrar esse daninho O que? Eu matei você Péu 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 Não dá dano, não Você que tá choramingando aí Péu Péu Sai, pai Sai, pai Não Tô com um coração Eu quase que você cai no buraco Ó, vamos ver aqui na pedra Cara, na pedra Quebra a pedra Virou gelo? Não, vem um gelo se você quebra uma pedra Pra quê? Nossa, gelo infinito Pra que que você vai ganhar gelo quebrando pedra? Ah, cara O que que você... Pegar esse gelo aqui Eu não sou a gelo, não Nossa Ó, esse cabeção Ó, beleza A gente já testou essa Agora vamos testar a próxima aqui Vamos ver qual que é a próxima Quede qual? Quede qual? Ah, essa daqui não Vamos ver Essa daqui, essa daqui Essa daqui, ó Essa daqui Que é a picareta de magma Essa daqui eu fiz lá no Nether Magma Taca fogo Essa daqui Você faz ela Ó Mas ela taca fogo mesmo, Levi Cabeção Ela taca fogo mesmo Se você bate na pessoa Ai, ai, ai A pessoa pega fogo, cara Ih, Levi, tem outra coisa aqui Vem cá, vem cá Minera com ela Hã? O que que tem? Vem cá, minera com ela Vem cá, vem cá Pode minerar aqui Vai minerar Vai minerando Ai, ai, ai Tá pegando fogo Tá pegando fogo É um chão Ih, vai pegar ela Vai pegar a picareta Vai pegar Ai, 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 ai Tá pegando fogo Como assim? Só aperta o botão direito Com qualquer bloco O bloco vira Ai, bloco de magma Ai, escada também Ai, caraca Mas não dá nem pra ver qual é o bloco Ai, clica com o bloco Clica o botão direito no bloco Ai, eu tô vendo agora Entendeu? Eu que tô vendo agora Ah, entendi O que você coloca Nossa, dá pra fazer tipo uma armadilha, cara Eu não consigo ver Eu consigo ver Eu consigo ver o meu Mas o Levi não vê Então a gente pode fazer meio que uma trollagem, cara Exato Que da hora Isso daqui Nossa, isso daqui foi bom Mas quando você quebra e coloca Ó, eu quebrei Agora eu vou colocar Agora você vê, né? Aham Ah, caraca Isso daqui é muito bom pra fazer uma trollagem Você tá tomando dano ainda, hein? Não, não Ai, ai Ai, ai, ai Ó, se eu bato no chão Ah, tá Se eu bato no chão Onde que você tá fazendo? Ô, Levi Olha isso Olha o caminho que o Levi fez Se você clica Se eu clico com o botão direito No... Na onde você colocou Eu consigo ver, ó Você colocou aqui, aqui Você colocou Eu recomendo você não passar por aqui, cara Dá pra fazer um pulinho aqui Ai, ai, ai Ele colocou em volta de... Nossa, ele colocou Olha isso, olha isso Você colocou em todos os baús Agora, vamos testar a próxima Nem precisar tirar, sabia? Porque eu não vim precisar aqui, ó Ai Nossa Caraca forte é essa Agora, vamos testar Essa daqui que é a pica... Não, essa daqui não Ai Ô, ô Eu já mostrei o poder dela, sem querer Mano Você matou tudo Tudo que tinha em volta no nosso mundo Virou bater Mano Pera, tinha umas vaquinhas Ó, tinha uma vaquinha aqui Levi, não usa ela Tinha uma vaquinha aqui Tinha uma vaquinha aqui Não tem mais nada Não tem mais nada Caraca, a gente exasou Levi, não é assim Não É assim que funciona Não, então toma essa Ai, ai, ai Cara, que... Todo... Quando a gente... Nossa, cara Que doido Tá até bugado Essa é a picareta mais opi Que eu já vi no Minecraft É a picareta do fim, cara Eu acho que você ganha essa picareta Só depois de zerar o Minecraft, cara Ó, e ela... Eu não sei se ela é boa, não Ela é rapidona É rapidona Nossa, olha a pedra Quebra a pedra com ela Nossa, ó Nossa, rapidona Ah, ela é boa Mas não é tão rápida Quanto a de comando e bloco Que a gente vai ver daqui a pouco Mas agora Vamos testar A que você tá querendo tanto testar Ai Levi Ai, ai Levi Vou tirar da minha mão Sabe o que morreu também? Por quê? As placas Nossa, é verdade Agora como que a gente vai saber Que a picareta é qual? Tá, isso daqui é do Andy Já sei Não, tem aqui, ó Tem a magma Essa daqui É da magma Essa daqui de TNT Aqui, 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 ó A de TNT Ela é... Cara, deixa eu ver isso aqui Deixa eu ver se vai explodir Deixa eu ver Vem cá, Levi Vem cá, Levi O quê? Ai Eu tô bugado, tô bugado Ela é perigosíssima Voltou Ela explode Quando a gente bate alguém Ela explode Ai E quando a gente minera também, galerinha Eu vou minerar aqui Essa picareta Ai, caraca Cuidado com a lojinha Quando você minera ou quebra algum bloco, ó Por exemplo Cuidado com a lojinha, hein Quando a gente quebra alguma grama Ou um bloco Ele make explode Olha isso Olha aqui É a picareta de TNT, cara Olha que doido É a mais... É a mais legal Mas também é a mais chata É a mais doida, né Porque... Agora tá explodindo a pele Opa Ai, ai Mas essa daqui É a de TNT E também Agora A gente vai testar Levi É agora Chegou a hora Rufem os doadores Tem outra aqui Cadê? Essa daqui a gente já testou E essa daqui? Essa daqui, ó Ah, essa daqui Não chegou a hora ainda, não, galerinha Não chegou a hora Porque essa daqui É a picareta de... Do tempo, cara É a picareta do... Me bate O que faz? Ai, ai Você me soltou um raio, meu Como você fez ele? Nossa É só clicar com o botão Essa picareta Se você clica com o botão Ela faz a água meio que te seguir Olha que doido Mas se você clica em um bloco Ela meio que sumona um raio Olha, ai Sumonou em cima de mim Ela coloca um água Um raio Um raio Na água Eu não só... Ela não só tá... Ela não tá... É... Trazendo água pra mim Não É só clicar no ar Se você clicar no ar Vem água Mas só fica segurado Fica segurado Ah, tô ligado Tô ligado Tô ligado Nossa, inundação Para de fazer tsunami Toma raio Toma raio Toma... Ai, 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 ai Não, toma... Ih, eu viro empatei Você te matou Mas agora, pra finalizar, Levi Vamos testar a última picareta De guardar tudo isso aqui Porque essa picareta Exige espaço Porque, cara Eu vou pegar um monte aqui Porque ela é tão forte Que ela vai acabar rapidinho Se a gente começar a usar Cara, primeiro Os poderes dela Ó, se eu atirar no vento Ela solta a flecha mais rápida Do mundo do Minecraft Olha a velocidade Olha a velocidade E agora se eu acerto o Levi Pum Ai Um hit É a flecha mais rápida Do Minecraft Olha aqui Se a gente atira no... Ai Nossa, eu saí voando Vem cá Toma essa É só um tiro no cucurucu Faz até um barulhinho Pum Olha lá, olha lá É até o barulhinho Da flecha acertando Mas se eu clico aqui no chão Ela solta um raio Uou E diferente da outra O raio vem meio que Em cima do lugar que você clica Então você pode Pegar e testar nos seus amigos Ai Ô, Levi Nossa, vai fora Vem cá Ó, a gente tem... Tá Isso Essa é a picareta mais OP Que tem no Minecraft, cara É a picareta É a picareta do comando de bloco Mas agora, Levi Vem aqui comigo Não usa nenhum poder Agora a gente vai testar Não, agora a gente vai testar A mineração dela Já... Vocês já viram aqui O que aconteceu Eu quebrei um bloco Vocês já viram que a gente ganhou aqui, né Jump, boost, speed E muito mais comandos Olha isso Uou E agora, Levi Vamos fazer uma batalha de mineração Vem cá Agora... Ai, não me acerta, meu Ah, você ia chegar na minha frente Tá, agora Vamos pegar E vamos começar A quebrar blocos Olha isso Olha a velocidade Que é uma minera, cara É a picareta mais OP Meu Deus Olha isso Levi Ai, caraca Acertei você sem querer Ó, Levi Vem cá, vem cá Agora eu vou fazer uma batalha Pra finalizar Quem chega primeiro Ih Quem chega primeiro Na Obsidian Na Bejurek Na Bejurek Vamos ver quem chega primeiro 3, 2, 1 E... Vai Ah Eu tô todo Ai, meu Deus Tem lava Tem lava Tem lava Não, já virou Eu morri Eu também Ai, ai Mas, turminha Eu acho que a nossa internet vai ficando por aqui Se vocês curtiram Comenta aí embaixo E comenta também Qual picareta que vocês mais curtiram aqui Eu curti a picareta De Command Block Não, Levi Botar fogo no mundo Ai, ai Eu vou indo até a próxima aí Tchau